Ele aprendeu que a caneca dá eco. E ele tá se divertindo. Sem vergonha. Coisa linda. E você... E essa caneca é a caneca do banho, filho. Por que do banho? Porque ele fica brincando na banhada com a caneca. Cadê? Fala aí. No ar. Ele tá gostando. Comei de perto, meu Deus do céu. Safado. Ai, gente, a gente não vive mais sem essa risada. Você ficou com saudade, papai. Nossa, muito saudade. Você ficou?